Aí do Centro Olímpico, do técnico Marcão, Indiana Oliveira de Santos, do Centro Olímpico. Indiana Oliveira toda de vermelho aí, no corne azul, apresentando a Academia de Santos. Daiane Rodrigues, o técnico Fábio Duarte. Estamos aí num evento realizado pela FEBESP, no ginásio do Centro de São Vicente, Centro Esportivo de São Vicente. A Viviane está de camiseta vermelha e a Daiane, camiseta azul. O Mauro é o árbitro. A Verde, a Verde, a Verde! A Verde! A Verde! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?